Boa vila, deve estar o maior deboche nas vizinhas, hum, puxa velha, já viu o povo, já viu o povo, conversou com o povo, conversou com o povo, Conversei, falei com todo mundo, e aí, falou o que? A Cicinha estava com saudade, a Cicinha do Nascimento estava já chorando, eu voltei, fui levar o rapaz, os caras estão na casa da André, eles queriam viajar, e falaram, e a Madalena? Mamãe! Madalena! Madalena! Comadrinha! Marinho Márcio, querido, sempre aí, né? Eles voltam hoje lá pra casa de mamãe, todo mundo, Pedro Augusto, Marinho Márcio, comadre! Madalena! Madalena! É o que, Cássia? Vim a dizer isso aqui na minha cara! Sua mãe, sua bruxa galega, vou pegar você do tanto na sua cara, minha cara, bicha, tá vendendo caneca por 200 reais, bicha nojenta, botando, superfaturando, botando minha cara e vendendo por 200 reais, sua... E agora é com a pousada, já recebi foi cliente, você tá com pousada, é que bicha nojenta, deixa eu pegar na cara, deixa eu dar sua xicrada na cara dela, um quartinho lá todo com a sua carinha, com a minha cara, que tá fia do cara, com a sua carinha, com a sua cozinha no quarto do lugar, viu, com a sua carinha. Você vai arranhar? Peraí, deixa eu me... Vai se mudar! Vai se mudar, viu, querido? Vai desacostumando, levar eles pra lá. Ele disse que esperasse chegar o caco, fez cocô, ó, tá quebrado, o caco fez cocô, aí vai pra semana, não vai agora não, o adentador do remédio. Madrinha querida, cadê minha filha? Agora se não tem café. Vai olhar, viu, faz tempo que eu não bebo do seu café. Sabe que se eu vim aqui, nem que seja uma vez ou outra, pra relembrar os velhos tempos. Mas não custa pra dentro não, pelo amor de Deus. Não é, não faz tempo que a gente não se vê, né, com... Madre. Tá ralinho. Como eu sei se ele tá bem quente. E as notícias, como é que tá? Tá ótimo, né, pra tomar banho não. E as notícias, como é que tá? A notícia tá tudo bem, graças a Deus, né, tamo aqui, apesar de desacontestimento, né? Tem acontecido coisas, né? Aconteceu essa, né, a morte da mãe do Lúcio. Sim, sim. Os sentimentos pra todos os homens, né? Sim, sim. Mas você resolveu, não foi porque... E os altos e baixos que a gente dá pra resolver, né? É, mas de resto tá tudo bem, né, Cassinha tá empreendedora, tá, né, fez a pousada dela. É, fez a pousadinha dela. Né, Pedrinho tá ok. E é muito bom a casinha dela. Pedrinho se assumiu, não foi comadre. Pedrinho tá aí. Né, tá com um rapaz agora, tá feliz. É, não, mulher, claro que não é. Não, menino. Entendeu? Hein, Pedro? Tá bem, Pedro. Pedrinho tá lutando, né, ajudando. Eu sou... O Lourinho... 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 Madalena saiu, sigo aqui. Eu quero conversar com ela, rapidinho. Né, né... Você... Tô menino, o que você vai perder? Você quer uma pousada... Né... Né... Tá ali da pousada, viu? Né... Ó o menino, faturando, faturando. Virou agora, é caneca, é casa, é tudo. É caneca, é casa, pousada. Isso é de casa que menos anda, voa. Quando eu digo isso, é verdade. É que um dia, né... Tô gastando uma segunda casa... Tô gastando uma... Olha, né... Ela virou uma machanta. Ela virou uma... Uma inquilina. Olha... Cadê? Cadê? Hum... 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 Meu Deus! Tô usando um óculo! Hum... 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 Que nem minhaquinha! Que nem minhaquinha! Que nem minhaquinha! Que nem minha... Que nem minha... minhoca doida minhoca doida eu vou pra cima, eu vou pra baixo eu vou pra cima, eu vou pra baixo eita eita venha bora 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 as vezes no censo da noite você nunca mais apareceu aqui eu posso não aparecer mas isso não significa que eu esqueci de você toda vez que alguém disser por onde eu estou você diz ele está no meu coração quando disserem que o amor acabou, você diz que ele apenas começou porque o amor nunca morre mas o pinto sim o amor nunca morre, mas o pinto morre fica um pedaço de óculos viu seu pai é afim de mim seu pai é afim de mim sempre foi percebi agora, a certeza ele ficou sem jeito agora é assim, eu disse que estava um pedaço de óculos não disse pedaço de que mas aí ficou você viu que foi sem graça parecendo um adolescente menino que tem um beijo é afim de mim é abre o bocão bocãozão isso mastiga um pedaço de óculos um pedaço de óculos um pedaço a garagem estava fechada quase sem tabar um pedaço um pedaço um pedaço um pedaço que você é feia 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 na fila na fila pra mim bater o hóspede o último hóspede que se hospedou no Hospé da Cassinha é da Suíça é Hospé da Cassinha Hospé da Cassinha gente, eu vou deixar o Instagram da Cassinha para quem quiser vir hospedar que ela agora é empreendedora viu Suíça, Alemanha cuidado que ela chupa peito ela precisa estar dormindo cuidado fica de olho viu vou deixar tá bom isso já não é peixe não como é minha carinha como é minha carinha olha menino tu acredita que máfia Madalena fez tá o mãe tá a filha do quarto da sala da cozinha olha e perdendo o dinheiro todo né cada pedaço é um centavo tá aqui gente vou deixar o Instagram da pra quem vier pra Peneido fique nas Casas de Cassinha tô amando pelo menos estão revolucionando eu tô amando que a vila tá se reinventando buscando meios graças a Deus até que enfim que é isso que eu mais queria né e você tá lacrando isso quero ver todo mundo buscando seus meios suas coisas tava na hora já é entendeu quando a pessoa nasce feia a pessoa tem que ser esforçada não é nossa a gente tá uma bichão da gorda tá bonitona tá bonitona não é gorda não é pra botar na panela não ela tá vivendo bem no sítio ela tá vivendo bem no sítio vai voltar na panela aí não 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 a Regina ficou pra história ela tá lá tá feliz vou arrumar um cabo pra ela né tá feliz da vida tá da casinha dela hoje eu dei ração a ela ótimo não vai engordando igual o chão sem maria pra depois comer não de jeito nenhum aí ahhh ahhh